Oi pessoal, então nós estamos descobrindo as novidades do Instagram, e o Instagram está chegando no Brasil com a novidade da música. A Margarete Makeup, a Margarete Bahia, colaborou aqui com o canal, gravou um vídeo para nós, demonstrando como hoje está o Instagram lá fora do Brasil, e as pessoas já estão utilizando, então sigam ela aí, é um canal super interessante, e um blog no Instagram também dela. Então esse é o meu Instagram aqui, Mulheres que Usam Make, se quiserem seguir, fique à vontade. No meu Instagram, aqui já está um vídeo do meu computador, vou abrir para vocês como que eu visualizo no meu A7 2017, né, coloquei um vídeo aqui só para demonstrar, para não ficar mostrando meu rosto, né. Mas, eu não tenho a opção de música aqui, podem ver aqui, eu tenho só GIF, algumas figurinhas, a máquina fotográfica, a hashtag, a enquete, a lupinha para pesquisar um GIF diferente, o termômetro de gostei, perguntas. Aqui nesse meio, não temos a opção de música, né, então a Margarete gravou ali, primeiro, só vou sinalizar para vocês, que se vocês forem, quando chegar aqui no Brasil a opção, se estiverem no celular de vocês, acrescentem um vídeo ou uma foto, cliquem ali nessa segunda opção, ali bem em cima, está vendo o lado do som? Tem que deixar o som mudo no teu vídeo original, que tu queira acrescentar música, senão vai dar erro, dá coisa ruim ali, fica tudo zoado. Então, deixe no mudo, assim como a Margarete vai fazer aqui nesse vídeo, ó, e clique na imagem da figurinha. Aqui no meio, já dá para visualizar rapidamente ali, que tem a opção de música, clique ali num autor, um cantor que vocês queiram, selecione aqui o trecho da música que vocês queiram colocar no vídeo de vocês, aqui um lembrete só para não esquecer de deixar no mudo o vídeo original, tá. E aí, você vai arrastar, ou depois, né, aquela fotinho do cantor, que já tem a descrição da música que vocês vão escutar, onde vocês quiserem. Pesquise aí um gif, alguma coisa para animar o vídeo de vocês, você pode arrastar e colocar ele em qualquer lugar do vídeo ou da foto, né. Olha que divertidos esses gifs, dá para te colocar o que tu quiser, e aqui na lupinha você pode pesquisar alguma coisa diferente no inglês, né, que geralmente o inglês tem mais opções do que na língua portuguesa, embora nós tenhamos alguns gifs em português já, mas se você digitar, souber algumas palavrinhas em inglês, você vai conseguir bastante opções. E você pode arrastar eles aonde quiser, né. Ou até mesmo uma figurinha lá embaixo, né, que eu mostrei antes para vocês, e colocar, clicando sobre aquela figurinha, algumas delas mudam também o contraste, a cor e tudo mais. Então, já foi adicionado dois gifs aí bem divertidos, né, sobre o mar, né, alguma coisa só para ilustrar esse vídeo aqui, para vocês perceberem que dá para arrastar tanto o gif, como também essa imagem ali retangular do cantor. Você pode arrastar ela onde quiser, pode clicar nela, ela também vai mudar o formato de foto que ela aparece. Aqui nós já temos o exemplo de uma foto parada, né, ou você editou alguma coisa e queira colocar, é só clicar aqui, ó, onde está cerca a música, quer dizer, pesquisar música, né, nós temos aqui vários cantores, do lado direito aqui que está girando é o player, né, onde você vai escutar a música, para saber se essa realmente você quer utilizar ou não. Feito isso, você vai selecionar aqui, nessa parte retangular branca, o trecho da música que você quer que rode. Tem um tempo certo, assim, para você colocar de 5 até 15 segundos apenas de música, né, que é provavelmente dentro dos direitos autorais aí que podem ser utilizados. E aí você vai rodando aqui, né, nesse botãozinho, o trecho da música que você mais gostar ou aquela que você mais se identifica. E aí, feito isso, você vai arrastar o que você quiser, na tua foto, na tua edição, na tua foto e tudo mais. Clicando nela, ela vai mudar o estilo também, o formato, a cor. E divirta-se, né, clicando de novo na figurinha, você tem aqui outra opção, né, Você pode clicar novamente na música, se não gostou, joga ela para o lixo, arrasta até a lixeirinha e escolhe outra. Aqui nós temos vários gostos, né, estilos musicais também, rodando para o lado. Diversos, é, olha aqui, desde o romântico até um rock'n'roll pesado, né. Caltring, latim, hip-hop, hip-hop, eletrônica. Provavelmente aqui no Brasil nós teremos os nossos formatos musicais também disponíveis. E aqui você vai colocando, desde o Despacito até o uma Shakira ou Roberto Carlos, né. Aí você pode adicionar, ó. O estilo musical, gênero e tudo mais. Feito isso, você só clicar ali, seleciona o trecho da música que você queira utilizar, Coloca lá sobre o teu vídeo ou sobre a tua foto e não esqueça de deixar o vídeo no mudo, né. Se for foto, você vai arrastar onde você quiser e deixar do gosto que você quiser. Se não encontrou a tua música, é só digitar aqui na lupinha o nome do cantor que você deseja. Aqui nós temos o exemplo da Marisa Monte, né. Quantas Marisas existirem vão aparecer aqui, né. E é a música delas ou dela também. Clica de novo ali na música, né, na figurinha da música, né, pra escolher. E só rodar ali o trecho que você quiser. Isso é válido tanto pra vídeo quanto pra música, tá, pessoal. Por enquanto ainda não está liberado pro Brasil, mas com certeza nós teremos em breve a nossa versão brasileira aí chegando. Estou super ansiosa. Quem está aí, deixa nos comentários, me conta se você já conhece, já tinha ouvido, né. Porque quando tem nos stories de alguém que é americano ou mora na Europa, nós não conseguimos escutar a música. A gente só vê que tem uma figurinha desse cantor, mas nós não sabemos que música está tocando, a não ser pela leitura. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha aí e deixa um comentário se você esteve por aqui, só pra eu saber que você esteve por aqui. E agradecer depois. Muito obrigada. Uma ótima semana a todos. Tchau. Tchau.